Fala galera, olha onde nós estamos. Olha aqui, estamos num quarto. Um quarto, o elevador. Nassei uma suíte, parece um quarto do tamanho. Isso aqui é um elevador, gente. O elevador da Barra, vamos atravessar lá pro outro lado. Olha aqui. Vamos fazer uns videozinhos. Ah, o vídeo tá sujo? Cadê? Não, olha. É o vídeo. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Não apareceu. Não tá transparente. E olha aqui o que aconteceu. O paredão, o pergunte. Estamos chegando já. Já chegamos. Cabe um carro, cabe um Fusca aqui dentro, né? Olha aqui quantos passos. Meu Deus, é gigante. Dois. Dá pra entrar de Fusca aqui dentro. Nossa, quantos passos. Quatro ali, aí. Que top. Tem dois passos largo e sobrou ainda. Mais um pedaço. Passarela da Barra fazia tempo, hein? Olha lá, amor. Um barco rosa. Ai, que amor. Que lindo. Um barquinho rosa da Penélope. Ai, que frio que tá aqui em cima. Dentro gelado. Sim, o ventinho tá pegando. Olha só a imagem. Que bonito esse lugar. O barco pirata. Que lindo. A gente tá devendo aí no vídeo do barco pirata. Um dia nos depósitos. Tão legal. Um dia nós faremos. Chegada deixa esquentar mais um pouquinho. Hoje estamos aqui na Barra Sul, atravessando a passarela da Barra. Um dia de sol. Como é que tá o Yacht House? Olha só. Não, olha que vista maravilhosa. Olha a praia aqui do lado, ó. Tem lugar melhor que isso? Será que tem? Top, né? Top demais. Nossa. Fazia uns dois meses que a gente não vinha pra cá. Não, me lembro. A gente fica mais pro centro e Barra Norte. É, faz tempo e junto. Pra ver a gente modificar um pouco. A gente resolveu vir aqui pra Barra Sul também. Barra Sul é muito boa. Mas ele vai lá pra Varas Laranjeiras. Estamos esperando dar um esquentadinho. E tanto lugar. Passar um dia lá com uns banhos. Tanto lugar que a gente ia ainda. Ali no Yacht House que fica o Yacht House do nosso amigo. Que eu andei aquele dia. Tu andou, né? Mas tá lá no outro canal. Lá no Luiz Fabiano BC. Que legal, hein? Estou andando em disquetes. Que top. Tomemos um susto do cachorrinho que estava ali, ó. E estava ali, o amor, brincou com ele. Ele saiu latindo, saiu correndo. Passou um carro de candidato ali com um cara fantasiado de cachorro. Pensei agora que eu vou ser mordida. Pensou, vão ser atacados ao vivo agora. Ao vivo, amor. Mas não era. Ao vivo, ó. Tinha um cara fantasiado de cachorro e o cachorro saiu correndo atrás. Ui, ele é bom de olho, hein? O olho estava bem deitadinho. O pessoal que não conhece, o pessoal do canal que não veio aqui ainda. Que praça é essa aqui? Nós nem que sabiam as praças. No outro lado, a Casa Linhares. A subprefeitura da região sul. Olha que bonito, o casarão antigo. A antiga sede dos Correios. Outra vez tinha umas esculturas aqui na rua. E aquela igreja lá, ó. Que amor. Que linda ela. A vista bonita, vê lá, hein? Salão paroquial. Lindo, né? Olha o gramadinho. Um tapete. Coitado de quem cuida dessa grama. Aquela é o Santo Amaro, pessoal. Santo Amaro Chapéu. Salão paroquial. Olha essa vista. Que top, gente. Quem já veio aqui, comenta aí. Deixa nos comentários. Quem já esteve aqui? No outro lado da passarela. Olha as raves passando. E elas passando agora. Olha as motocas. Echa. Ai, tá sem seguida, né? Estão desfilando. Tá mostradinho. Só uma mostradinha. Olha aqui pra malhar, amor. Gente, a música tá tudo quelado. Vamos mais pra cá pra tentar fugir do barulho dos candidatos. Não queremos ouvir candidato. Não. Olha que linda. Política, não somos muito fã, não. Arrumaram a passarelinha aqui. Que tava toda esgualepada a última vez. Só que dá pra pescar. Tu não vai cair, hein? Pô, a gente não veio com o nosso... Nosso zãozol. Nosso tênis tático de fazer caminhada. Que a gente não vai fazer trilha hoje. Mas tem um link na descrição, hein? Quem quer usar a nossa bota tática da Buterrier. É só conferir aí. Hoje não tem trilha, não. Vamos ver como é que tá aqui. Que isso? O telefone tá caro, hein? Ai, amor, cuidado. Não, não garantiu. Cuidado aí. Tem certeza? Sabe nadar? Cuidado. Quantas profundidades tem aí, será? Então, eu já não posso ir. Sim, porque a água tá se mexendo ali, ó. Quem? Nossa! Que lindo! Olha aqui o barquite, ó. Ai, mas a água tá bem limpinha aqui, ó. Transparente. Olha que linda. O barquinho tá quase naufragando. Deixa eu mostrar mais perto ali. Vai ali mostrar. Olha a água. O barquinho tá meio naufragado ali. Verdade. Nem sei se tá funcionando, hein, coitadinho. Só não virou porque tá amarrado naqueles galhos ali, tá vendo? Verdade. Não virou porque... O lado de lá tá cheio d'água. Eu acho que vai do vento. Acho que deu algum vento à noite, ou ventania. Deixa eu ver se dá pra mostrar daqui. Olha lá, ó. Tô quase naufragando, coitadinho. Pra quem chegou no meio do vídeo, nós estamos aqui na Barra Sul, no outro lado da Passarela da Barra. Olha aí, o cara tá cuidando, ele tá cuidando aqui ainda. Olha, ele tá bravo. Não é pra esse candidato que ele vai votar, ó. Ele não tá apoiando esse candidato. O que é que essa gente veio aqui fazer confusão? Vem incomodar, né? Vem incomodar o coitadinho. A galera tentou continuar o vídeo ali, mas não deu. Tá tendo a passeata, a carreata lá dos políticos lá. Barulheira terrível. Muito barulho. Tivemos que voltar aqui pra Passarela. Muito barulho, gente. Não dá. Na cidade de vocês, como é que foi muita barulheira nas eleições? Isso que é sábado, parece que não podia. Não podia ter essas manifestações. É carro de som, é carreata. Aqui não dá pra ver. Mas tá lotado, ó. Cheio de carro lá embaixo, uma barulheira insuportável. Não deu pra continuar o vídeo e voltar pro lado de cá. Vamos ter que encerrar lá no outro lado da Passarela. A gente tem que voltar pro elevador agora pra ir embora pro outro lado. Cheguei, 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 chegando na chegada com vocês. Uhul, no canal, que canal? Canal BC. Chegando na chegada. Ainda dá pra ver alguma coisa. Pera que é curtinho. Não dá pra aproveitar muita vista. E agora estamos indo, indo, indo e nunca mais chegando. Chegamos. Chegamos. Vamos dar um tchau, pessoal. Ah, não. Estamos no elevador. Vamos sair rapidinho, pessoal, quer assim. Museu do automóvel. Ainda não gravamos aqui. Ainda continua. Ah, não, aqui é só carro. Pelo menos aqui não tá tendo a... A babação, quer dizer, a carreata. Tu viu a diferença de calor? Aqui tá calor e lá tá frio. Lá de lá tá frio, gente. Aqui tá um calorão, calorão, calorão. Olha os prédios que a gente mostrou lá do outro lado. Agora ali embaixo deles, ó. Que doideira. A gente ainda não foi no museu até hoje, gente. Cinco anos ainda não visitamos o museu dos carros clássicos. Tem até o carro do Elvis ali. O lugar é top. O Paulinho das Naves que adora. O Paulinho das Naves. Será que dá pra entrar de perto? Onde? Pô, amor, tem um fio aqui na esquerda. Ah, tem o cordão de isolamento. Ah, eles vão aumentar a calçada aqui, ó. Ó, vão nivelar que tem ali, ó. Olha a calçada. Vai ficar alta. Ah, e vai ficar legal. Vai ficar bom. Tá arrumando. Ó, os iates. Os iates pequenininhos. Vitalitar. Imagina só o preço de uma capa de uma... Quer passar pra lá pra mostrar? A capa de uma lancha dessa é o valor de um carro quase. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Tem um cinema 3D. Ó, o VR. Realidade virtual. Ó, o carro do... Ó, o carrinho do Mr. Pinha. Do Mr. Pinha, é isso, ó. Essa é a nave do Mr. Pinha. Bem pequenininho. Que top. Mas tá bonito, né? Tá bonito. É um Mini Cooper. Agora os Mini Cooper estão modernos. Olha as naves ali. Olha o Veloz e Furiosa, né? Olha que lindo. Do Plymouth. Olha o Plymouth. O nome do carro é o Plymouth. Ele do cantinho, cor de laranja ali. Tá bonitão também. O Nissan Skyline do Brian. Show. Olha as lembrancinhas. Aqui os clássicos do Brasil. O golzinho, o caixa. Que legal, ó. Vamos entrar aqui na entrada, Fih. Eu acho que a gente pode entrar. Olha essa nave aqui. Tá de próximo, bem pertinho a nave. Não pode tocar, gente. Olha só. Quantos metros esse carro? Mil, deu uns 5 metros. Pô. Esse é o carro do Elvis. Não abrir. Não, meu Deus. Não vai chegar pouco. A frente dele que é... Top, hein? A frente da caramba. Olha o Paulinho que gosta. Você vê as naves, Paulinho? Olha que lindo. O Cadillac Eldorado, 1959. O Veovo. Veovo, V8. 345 mil. 5 metros com 71, isso. 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 5 metros e 71, imagina. Como se eu tivesse um carro desse aqui também, ia deixar guardar na garagem. É o carro do Elvis, pessoal. Vamos ver, vou tirar uma foto aqui. O Cadillac. É uma música do Roberto Carlos? O senhor Roberto Carlos? Mandei meu Cadillac para um mecânico outro dia. Pois há muito tempo, com certeza ele pediu. Vai ter o passaporte da diversão, galera, que quiser aproveitar aqui. Várias atrações de BC com muita... Um desconto bacana. Uma lojinha fechada, que não dá pra entrar na loja. Acesso restrito. E é isso aí, galera. Vamos encerrando mais um passeio. Um passeio com vocês. Aqui na Barra Sul. Obrigado a todo mundo. Agradecendo a cada um de vocês que estão com nós. Muito obrigada mesmo. Você está sempre ligado com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Fique a nós, que já sabe, se inscreve, deixa o like, compartilha. Deixa muitos comentários, que a gente vai responder a todos. Não esquece a palavra mágica. Lancha. Lancha. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. É nós, valeu e... Vamos. Vamos. Não esquece. Vamos. Não esquece. Vamos. 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 Vamos.